Pessoal, eu sou a Carol e estou aqui para falar para vocês da realização de um sonho. Eu sempre idealizei ter a minha casa. Já havia um tempo que eu estava pesquisando sobre lotes aqui na cidade, valores, localização e tudo mais. E quando eu fiquei sabendo do lançamento do Ridencial Horizonte em Catanduva, eu fiquei bastante interessada, porque dentre as opções que eu já havia visitado, era que eu ofereci a melhor infraestrutura, melhor localização, acesso, área de lazer para toda a família. E quando a gente fala em realizar coisa, a gente quer o melhor centro, independente do que seja. Então eu me cadastrei no site, logo entraram em contato comigo. No dia do lançamento eu pude ir até lá, escolhi o lote que eu queria, o corretor me levou até ele. E desde então eu não tive dúvidas de que ali era o local onde eu queria morar, onde eu queria construir a minha casa e viver com a minha família. Com certeza, a entrega do empreendimento hoje é mais uma etapa para a contribuição do meu sonho e de tantas pessoas. É uma satisfação enorme ter uma oportunidade de morar num lugar tão privilegiado e lindo. porque o loteamento ficou extremamente maravilhoso. Então fica aqui, meu, muito obrigada a EMAES, aos carteiros, por conseguirem para a gente, para nós, para poder realizar o nosso trabalho. Muito obrigada.